Música Ela curte a vibe, vem papai, por cima de mim Hoje é sem massagem, só selvagem, ela gosta sim Hoje a autoestima cortou com o papai, é que as notas me deixam feliz demais Música Ela curte a vibe, vem papai, por cima de mim Hoje é sem massagem, só selvagem, ela gosta sim Música Hoje a autoestima cortou com o papai, é que as notas me deixam feliz demais Saca das notas pra ver o que a piranha faz Música Desse jeitinho, com cara de safada, vem rebolando pra mim Interesseira do caralho, tá de olho no meu dim Amor da minha coroa, vida me ensinou assim Me ensinou assim Mais tarde tem baile E traz a Jack Daniels que os menino quer tomar O verde do alecrim, deixava que eu vou Eles não vão me acusar Fazendo grana, empilhando todo o dinheiro Tô com o dó de quem tenta atrasar Ela curte a vibe, vem papai, por cima de mim Hoje é sem massagem, só selvagem, ela gosta sim Tô com o dó de quem tenta atrasar 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 O que é isso?